Salve telanautas, nesse vídeo nós vamos falar sobre o último episódio da primeira temporada de Star Trek Strange New Worlds, a Quality of Mercy, ou um tipo de misericórdia, mas como as coisas na vida mudam e a gente tem que se adaptar dessa vez, até em caráter de teste, eu vou fazer as coisas ligeiramente diferentes e vou separar o review da recapitulação, fazendo então dois vídeos pro mesmo episódio, esse aqui vai ser sem spoilers e no outro eu vou descer fundo nos acontecimentos pra quem já tiver assistido. Eu sou Heitor Teixeira e vou pedir o apoio da galera pra deixar os seus likes, já que eles são tão absolutamente importantes pro crescimento e continuidade do canal. Inscrevam-se e ativem as notificações, me ajudando a trazer cada vez mais conteúdo nerd pra vocês, que assim como eu, adoram o mundo do entretenimento, da cultura pop, do sci-fi e da fantasia. Lembrando que esse vídeo também contém o momento dos telanautas, com os comentários que vocês deixaram sobre o episódio da semana passada e que vai estar lá no fim do vídeo. Como eu disse, o vídeo será sem spoilers, mas eu vou tentar abranger todos os pontos mais relevantes que sejam possíveis de serem cobertos sem entregar o ouro. A primeira pergunta que vem à mente então, obviamente, é... E aí Heitor, o episódio é bom? Meu povo e minha pova, eu vou dizer que achei o episódio animal. Foi uma baita experiência e eu me diverti pra caramba, passando por uma gama de emoções, da apreensão e nervosismo, a excitação de um colegial com um sorriso boboca na cara, com direito até a olhinhos masculinamente marejados por causa dos malditos ninjas cortadores de cebolas. Mas, pra não deixar parecer que tudo foram flores e que o episódio é perfeito, já vou adiantando. Eu tenho algumas reclamações sim, mas veja, elas são baseadas no meu ponto de vista pessoal e particular. Eu não espero que nenhum de vocês concorde comigo, porque, vamos combinar, eu não tô aqui pra convencer ninguém de nada e se vocês estão vendo esse vídeo é porque querem saber o que eu achei. Como diria o nosso querido senhor Spock, é lógico. Então eu vou começar bem assim, dando aquela reclamada de barriga cheia agora, pra não ter que peidar na farofa depois, fechou? Vejam, essa reclamação em particular nem é exclusiva desse episódio, mas evidentemente se enquadra aqui também. É importante separar duas coisas. Uma é que uma franquia evidentemente tem um pano de fundo e trejeitos reconhecíveis com eventos, equipamentos, personagens, lugares, citações e aquele papo todo que vocês estão ligados. Outra é você ficar reusando esses elementos de um jeito que faça a sua nova história a ser contada, parecer que tá correndo atrás do próprio rabo. Strange New Worlds tem nas mãos uma oportunidade de ouro pra expandir esse período da franquia que representa uma era romântica da exploração espacial por parte da frota estelar e da federação em franca ampliação de influência. É uma época mais bem desenvolvida e bem menos tiro no escuro do que a que vemos em Enterprise, mas que ainda tá longe de representar a vasta presença e importância política que vemos no século 24, nos tempos mais diplomáticos do Capitão Jean-Luc. E como o título do show sugere, estranhos novos mundos. Novos, sacou? Novos. Eu realmente não me incomodo com a presença de Gorns ou Romulanos nos roteiros. Pelo contrário, como eu disse, isso faz parte do universo em que as histórias estão sendo contadas, mas tem uma certa necessidade em se amarrar os eventos de cá com coisas vividas antes, ou por preguiça ou pelo mero bem da nostalgia. O jeito que fizeram ficou ruim? Não, não acho que tenha ficado. Ficaria mais bonito pra cara deles, se eles tivessem feito diferente? Ficaria, ficaria sim. Então, ao mesmo tempo que é bacana ter personagens familiares presentes, mesmo que interpretado por novos atores, como é o caso da Chapel e da Uhura, eu me pergunto se elas deveriam de fato estar presentes lá. E colocar uma descendente do Khan tá nessa mesma lista de amarrar o K com o Lá, de um jeito que me pareceu artificial. E olha que eu gostei de todos os personagens, mas falar sobre isso ajuda a deixar mais claro o meu ponto. O de que a série, ao menos nessa primeira temporada, tá dando uma ligeira patinada pra trabalhar com elementos próprios. O que, como eu disse, não é nenhum crime, é só uma característica, mas que, na minha humilde opinião, dá uma mini embaçada no brilho geral que a série poderia ter no fim das contas. E agora sim, de forma específica a esse episódio, eles não se inspiraram ou referenciaram, eles reviveram um episódio da série clássica. E isso, é claro, gera uma resposta emocional. Inclusive, baita surpresa descobrir que alguns rumores que haviam caído nas redes sociais eram bem menos assustadores do que muitos haraltos da desgraça andaram bradando por aí. Eita, povinho ansioso, né? Não fazem ideia do contexto, mas com meses de antecedência estavam jurando de pé junto que a coisa tava toda errada. Tome. Foi divertido ver o desenrolar da maluquice? Foi, claro que foi. Coisas que só o sci-fi ou o mundo imaginativo do entretenimento podem fazer por você. Mas eu confesso, não consegui ver a história ser contada sem ficar com uma sensação de que aquilo tinha um pezinho no fanfic. O roteiro, meus amigos, pareceu algo saído da mente do James Cawley. E eu nem tô brincando. Só não vá me interpretar mal. Não é porque a coisa teve cara de que foi escrita por fãs que foi ruim. É capaz de que nesse caso específico, isso tenha justamente sido o segredo do sucesso. Imagina os caras na sala de roteiristas. Tá, o que os fãs mais dinossauros querem ver? Eles querem nostalgia? Eles querem revisitar personagens famosos? Eles querem um episódio com cara de algo que teria saído em alguma revista em quadrinhos de Star Trek? Ok, vamos fazer tudo isso no mesmo episódio. Então, esse décimo episódio, a Quality of Mercy, acabou virando um grande What If? Como se a Paramount estivesse visitando a proposta da Marvel, pra deixar a gente espiar o que rola quando algo sai mais assim do que assado, quando ao invés de fazer isso, se faz aquilo. Aí você mistura TOS e TNG, com Balance of Terror, e Yesterday's Enterprise, com um leve toque de The City on the Edge of Forever, e até uma leve lambida de At In Arcadia Ego Parte 2. E você terá a resposta pra pergunta pessoal mais importante, que vem permeando a vida pessoal do Capitão Pike ao longo de toda a temporada. Dá pra se alterar o destino trágico dele e evitar a cadeira bip-bip? Ah, como eu disse, pra mim, o episódio foi animal, e eu me diverti horrores, e não, eu não tô caindo em contradições por ter acrescentado os comentários das coisas que eu não achei assim tão interessantes. Eu vou aproveitar e deixar um link nos comentários, na descrição do vídeo e no card aí em cima, que é lá do começo desse canal, mas que fala exatamente sobre isso, é possível amar algo que você não concorda 100%. E também vou mais uma vez linkar o vídeo onde eu explico o como, pra mim, tudo que a gente tá vendo de Star Trek, feito desde o final da série Enterprise, é um universo reprime, onde mudanças e interferências na linha do tempo, estão reescrevendo a linha da continuidade principal da franquia. Manja aquele meme do Change My Mind? Então, sintam-se livre pra fazer isso, usando o Responda Dois Pontos. Que digas de passagem pode ser usado pra vocês deixarem perguntas, sugestões, observações, críticas, elogios, teorias e devaneios em geral. Apenas peço que sejam educados, seus danadinhos. E por falar em Responda Dois Pontos, chegamos no momento dos telanautas, onde o Edson de Paula mandou. Essa saída do engenheiro andoriano abre caminho pra chegada do Scott. Se bem me lembro, na ponte da série original, o único não humano era Spock. Por que a número 1 parece estar sendo tão descanteada? Aquele Gorn que apareceu grandão era outro, já maduro? Desculpe, perguntas que parecem bobas, mas eu vi a série clássica picada na TV quando pré-adolescente. Gostava muito. E assisti a TNG e a Jeep e Voyager antes da série clássica. E só, recentemente, comecei a assistir a série clássica inteira. O tema, o guarda-se de aprofundar no criar laços afetivos, nos faz perder o melhor do que podemos viver com outros e com nós mesmos. Gosto dos seus comentários, me faz olhar nas entrelinhas com mais detalhes, discordando ou concordando com você. Salve, Edson. Sem dúvida, o primeiro nome que vem à mente quando se fala em engenheiro da Enterprise nessa época é o do nosso escocês favorito. Uma coisa é praticamente sinônimo da outra. Já o Spock ser o único alienígena na frota estelar nesse tempo já é algo que foi abandonado, desde o prequel Enterprise e reforçado com o Discoverse. Eu também senti a Number One sendo bastante subutilizada e acho isso triste. Tanto a personagem quanto a atriz tem tanto pra oferecer. Não tivemos Gorns plenamente maduros no episódio passado, mas com esse papo deles não seguirem regras específicas de desenvolvimento, acaba nem dando pra prever com o que eles vão se parecer quando adultos. Meu amigo, relaxe. Não são perguntas bobas, não. Nem todo mundo decide dedicar a mesma quantidade de tempo. Prestando atenção a todos os pequenos detalhes de uma franquia tão extensa e ainda assim o fã que viu tudo e o que viu apenas alguns episódios são igualmente bem-vindos. Sobre a sua frase final, veja você, é o paradoxo do existencialismo da condição humana. Pessoas são essencialmente um saco. Como já dizia o filósofo Jean-Paul Sartre. O inferno são os outros. No entanto, nada de relevante se alcança quando se está sozinho. E eu não tenho talento pra eremita. Então o jeito é aprender a viver em comunidade, evitando pisar no calo dos outros e deixando que a educação e a civilidade pavimentem o caminho pra uma coexistência produtiva e proveitosa. Mesmo sabendo que é impossível não se aborrecer com as mancadas alheias de vez em quando. E temos o Felipe Rodrigues Alves, que escreveu que episódio forte, com certeza, para o espectador, é um mix de emoções que nos fazem sentir e refletir sobre vários assuntos importantes, como a perda e o autoconhecimento, por exemplo. Em um contexto geral, acho que os produtores estão fazendo o esquema de suavizar antes de jogar a pedrada. Em outras palavras, trazendo episódios mais leves e fáceis antes de episódios impactantes como esse. Também me parece, de fato, agora que os Gorn sejam os antagonistas principais da temporada. Mas não tenho tanta certeza, já que não tiveram tantas aparições até agora. E com a licença da Laan e a morte do Hammer, que apesar de pouco desenvolvido, teve uma despedida bem emocionante e forte. Quem sabe o que vem por aí? E falando do finalzinho, mal posso esperar pra ver esses dois pombinhos juntos. Ou será que estou me iludindo? Mas de fato, os dois têm uma química muito palpável, apesar de todas as circunstâncias complicadas, mesmo assim. O tema do relacionamento dos dois não foge da realidade, sendo o dela gostar de alguém fora do seu alcance momentâneo e o dele estar dividido entre seus sentimentos, literalmente. Um abraço, meu querido. Feripão, o que com outras palavras você tá chamando de morde e assopra, com episódios mais palatáveis antes de episódios mais impactantes, talvez, e apenas talvez, mereça uma revisão de valores. Veja, a trama da historinha de terror, com os Gorns inspirados em Aliens e Predador, foi até que bem simples. É ação, suspense e terror em primeiro grau, sendo que o que torna o episódio memorável é a fatalidade da perda, precoce, de um personagem carismático o suficiente pra deixar a gente pra baixo. No entanto, o episódio do Mabenga se despedindo da filha, assim como a Cat Phrase de Transformers, é mais do que os olhos podem ver. E na minha concepção, bem mais assustador. Quanto ao Spock e a Chapel, é ótimo que eles tenham química, e que quanto maior a atração entre eles, ou dela por eles, se torne palpável, menos chances tenha de rolar. É um amor platônico, e o beijo no outro episódio foi um bônus. Mas a graça, em um caso desses, está justamente no tal algo que não vai rolar. Um forte abraço pra você. E nós temos o retorno do Bruno Chassotlago, que enviou mais um ótimo review. Gosto de acompanhar suas análises depois de ver os episódios. O que aconteceu com o Hammer nesse episódio realmente foi triste. Nem sendo da tripulação sênior, garante sua segurança. Vestiu camisa vermelha? Tá em risco. Mesmo que pegue uma referência daqui e outra dali, é legal ver a série voltando a apostar em trazer gêneros diferentes pra cada episódio. Semana passada foi fantasia, dessa vez, terror. Brunão, valeusão meu caro, muito obrigado. Fico extremamente feliz que você curta os meus vídeos. O que aconteceu com o Hammer foi mancada. Mancada. Das grossas. Tremendo personagem maneiro, e eles me fazem uma dessas. Achei isso um saco. Como eu disse, eu de fato curti os personagens, mas criar um com esse grau de carisma não é algo que uma produção alcance todo dia, e os manés me dão uma dessas. Agora, se arrumarem um jeito de trazer ele de volta, o que não é impossível, isso vai diminuir o impacto da perda. Além de ser meio improvável, ou seja, é um cenário onde só se perde. Quanto ao lance de termos o retorno ao modelo procedural, bom, é o que eu vinha levantando a bandeira há tempos. Eu acho muito mais proveitoso assim, até porque, pelo que me disseram, tem gente esperando algum episódio com pegada de musical. E olha o Claudio Parra aí. Não sou o tracker mais sortudo. Tenho o privilégio de conhecer pessoas excelentes como você. Isto é muito melhor que sorte. Gostei muito do episódio 9, embora achei por um instante que estava vendo um crossover de alien, oitavo passageiro com predador. Sem problemas. Gosto muito também. Ai, Claudio, para. Assim eu fico até envergonhado, cara. Não na frente dos Klingons. Pois é. Teve esse baita clima de chupinhação. Digo, homenagem. Homenagem. Mas foi bom também. E o José Aguiar comentou. Absurdo. Caramba, esse episódio foi 10? Mas foi triste. Como você disse, cheio de clichês e referências a vários outros monstros da ficção científica. Mas foi muito bom. Para mim, pareceu um episódio fim de temporada, onde após uma missão que deu meleca e todo mundo de banda. Triste pelo Hammer, principalmente. Mas o que me deixou feliz foi ver a Urrura olhar com um certo amor para o console de comunicação. Gostei do episódio. Mas fiquei com lágrimas e com dúvida. O que irá acontecer com o Spock? Mais uma vez, parabéns. Agora uma pergunta. Quando você vai selecionar os comentários? Quanto tempo antes de criar o seu vídeo? O José ficou pistola com a morte do Hammer. Apoiado, cara, vamos organizar uma passeata. O desenrolar foi de fato divertido, apesar de uma conveniência ou outra de roteiro. Caolá. E sim, a carga emocional ficou toda nas costas do Andoriano. Tadinho. A Urrura tá onde deveria estar. E o Spock, bem, ainda tem muita coisa interna dentro do peito para resolver. Agora quanto a sua pergunta sobre o prazo? Vamos lá. Como eu já comentei, a vida muda e as regras e coisas que me permitem produzir para esse canal tem que dançar conforme a música. Mas em circunstâncias normais, eu tento aprontar o vídeo entre a noite de quinta ou de sexta-feira. Os vídeos de Star Trek, em geral, são os mais trabalhosos de fazer, por terem bastante conteúdo e ainda mais com o espaço reservado para vocês. Então, simplificando, comentários enviados antes de eu estar gravando a locução e editando o vídeo propriamente dito, entram na edição da semana. Para aumentar as chances de que a sua participação vai estar presente, é bom tentar deixar o seu texto até a noite de quarta-feira. Lembrando que se por algum motivo as regras mudarem, eu aviso vocês, já que isso aqui é algo experimental. Dá pra ver que tá dando certo, porque vocês continuam participando e isso me deixa bem felizão. Mas é possível que o momento dos telanautas acabe virando um vídeo à parte. Por falar nisso, qual a opinião de vocês? Até porque eu não queria ficar sem a participação da galera nos últimos episódios das temporadas. Eu tenho certeza de que vocês vão ter um monte de coisas pra dizer sobre esse décimo. Tô aguardando pra saber o que vocês pensam. A Sheer Fucking Hubbers pergunta. O que é uma espécie? Se os Gorns mimetizam o DNA de outras espécies, o que define que um ser é um Gorn ou não? É uma boa pergunta de fato. Mas como se trata de um universo de ficção científica, apenas a ciência convencional não vai dar conta de responder essa aí. Então vamos lá. E só pra deixar claro, o que eu tô dizendo aqui é a minha resposta de fã, à la Educated Gas. E não deve ser tomada como a palavra de um especialista de forma alguma. Existem humanos com estilo muito diferentes de corpos espalhados por aí, desde pigmeus até holandeses, com a maior média de altura no nosso mundo. Tem quem tenha uma altíssima concentração de melanina e há quem praticamente não tenha nenhuma. Tudo isso gera uma impressão de que hajam fortes diferenças estéticas, mas do ponto de vista genético, praticamente não há nenhuma. E as diferenças genéticas entre humanos e gorilas são de apenas 1,6%, ou seja, com uma alteração tão mínima, nós já estamos falando de uma espécie totalmente diferente. Ainda se trata de primatas, mas não dos mesmos. Agora vamos pegar o assunto do quimerismo genético, onde é possível que um indivíduo possua mais de um tipo de DNA na formação do seu organismo. Algo como se gêmeos, que ao invés de gerarem dois indivíduos, fornecessem partes para compor um único ser. Ainda assim, estamos falando de DNA da mesma espécie. Agora vamos deixar o sci-fi fazer a sua parte. E ao invés de estarmos falando de um híbrido, que seria como jogar dois seres no liquidificador e montar um novo, com tudo misturado, tendo nascido de espécies geneticamente compatíveis, tipo a mula, que é o cruzamento do asno macho com a égua, nós teremos um tipo de organismo que retém 100% das suas características dominantes e constrói um puxadinho, com material emprestado, tipo os xenomórficos do aliens. A parte mais fora da casinha, então, seria a da alta capacidade de interações e permutações, onde não teria muito disso de espécie incompatível. E a velocidade cretinamente alta com que o tal embrião daria fruto ao novo, infante capetinha de gore, que a gente sabe que é totalmente conveniência de roteiro por causa de motivos, já que do contrário, não teria esse nível de ameaça. Com um tapa na cara, dedo nos olhos e gritaria, que são essenciais para a sensação de desespero e de, ai meu Deus, agora lascou, que um roteiro assim não poderia ficar sem. Tem algum xenobiólogo versado em polimorfismo genético de espécies predatórias, com ênfase em adaptabilidade acelerada aí entre os membros da audiência? Aguardo as suas correções nos comentários. Então por hora é isso, obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero saber a opinião de vocês sobre mover o momento dos telanautas pra acontecer em vídeos separados. Não esqueçam que logo sai a recapitulação desse final de temporada, ai sim, recheado de spoilers do começo ao fim. Curtam, compartilhem e inscrevam-se. Venham fazer parte dessa comunidade que tá surgindo aqui no canal na tela. Fiquem com as sugestões pra seguir assistindo. Um forte abraço galera e até mais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto